Música Um terço dos atendimentos traumáticos no país ocorrem com pessoas acima dos 60 anos. 75% das lesões acontecem dentro de casa. Esses dados são de uma pesquisa feita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Para tentar diminuir um pouco esse número, o projeto da Faculdade de Ciências Médicas Casa Segura, que surgiu em outubro, no dia do idoso, faz um trabalho com aqueles que chegaram à terceira idade. Enquanto o idoso está ali esperando a consulta médica, ele tem uma informação que vai levar ele a pensar, a propor mudanças, a trazer as questões dele para aquele espaço de vida dele. Música O aposentado Delvon Jacinto sabe como é importante ser um recurso educativo. seguir as instruções feitas por Débora. Ele já passou pela experiência de cair dentro da própria casa. Eu tomei dois tombos dentro do meu banheiro, por um tapete. Quase que eu quebrei meu pescoço, o último tomo. Então a gente acha que não tem importância, não dá valor aquilo que está sendo feito, mas tem valor sim. A nossa casa nós temos que ter bastante cuidado. Hoje, seu Delvon sabe como se prevenir. Mas nós temos que ter uma vigilância muito grande, uma vigilância muito grande, e saber construir a casa. Né? Tem duas peças muito perigosas que eu vou falar aqui para todos ouvirem. É o tapete, o banquinho, escada. Isso é muito perigoso. A pessoa cair e fraturar até mesmo o crânio e morrer na hora. Música Cuidar nunca é pouco, e pequenas medidas podem valer uma vida. Música